Música Bem vindos a mais Chocador Pé Especial No programa de hoje vamos continuar com a saga do Renascimento Dessa vez é o primeiro volume 3 Com Arqueiro Verde Que vai ter a Green Arrow 1217 Que é quinzenal nos Estados Unidos Por isso está correndo bem rápido Os roteiros continuam sendo Do Benjamin Percy Ele vem trabalhando De uma forma que eu não gostei muito no início Meio Uma tentativa de emular O Arqueiro Verde dos anos 90 E depois Mas de uma forma Que era muito pautada por crítica social Não por vilões Mas pela Pela vilania do dia a dia E O Benjamin Percy Tenta trazer isso para a obra dele Só que de uma forma mais leve E não estava me agradando Num segundo encadernado Ele tenta resolver pontas soltas Deixadas no primeiro Então Ele vai trabalhar com personagens de forma Os personagens secundários de forma independente E esse terceiro Ele volta com o Arqueiro Verde Finalmente para Seato Para trabalhar Desenvolver o plot Da perseguição ao Oliver Queen Que foi jogado desde o primeiro encadernado E é um arco só E eu acho que o arco do Arqueiro Verde Na cidade de Seato Exclusivamente na cidade Com um problema Pessoal Mas um problema urbano Funciona bem melhor com o personagem Os desenhos Eles dividem com o Otto Smith E com o Juan Ferreira O Otto Smith tem um desenho mais dinâmico Mais cartunizado De certa forma Ele trabalha com menos traços Essa aqui é uma cena mais Mais dinâmica que ele tem Que dá uma sensação de velocidade Bem interessante Mas o que eu mais gosto do Do Otto Smith É a construção dos cenários dele Um cenário mais embaçado Mais Mais estilizado E trabalhando com esse jogo de luzes O outro desenhista O Juan Ferreira Ele vai trabalhar principalmente Em uma das edições Nessa daqui Que é a Green Arrow 15 Ele tem uma colorização Principalmente Um desenho mais Tentando ser mais realista Do que o Otto Smith E uma colorização mais digital Que poderia incomodar Normalmente me incomodaria Mas Ela é trabalhada de uma forma bem interessante Eu acho que A dinâmica que ele produz Nessa Esse storytelling Essa Essa forma de contar A história E brincando com os quadros Ele tem um domínio bem legal Da narrativa E faz você Pertencer A essa Essa dinâmica Que o Que o Benjamin Perce Quer Quer passar Então Eu acho que eles fazem Um trabalho bem legal Juntos Na história Desse arco Que chama Justamente Foragido Esmeralda A gente começa Com uma repórter Fazendo uma entrevista Com várias pessoas De Seato Tentando examinar Qual que é O que que a população De Seato Acha do Arqueiro Verde E Algumas pessoas Que falam contra O Arqueiro Verde Acabam sendo Levando flechadas No final dessa edição Porque É um É um É um plot Que vai ser desenvolvido Um plot Meio 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 clichê Mas Uma Um clichê Quando o clichê É bem feito Ele Ele contribui Para a história Então Você aceita Esses clichês Que é justamente Um vilão Que vai começar A matar Pessoas Que são Contrárias Ao Arqueiro Verde verde para jogar opinião pública contra o arqueiro verde e vai fazer justamente o arqueiro ser perseguido pela polícia e ser perseguido pela população. Outra coisa que vai ajudar a jogar opinião pública contra o arqueiro verde é ele enfrentando a polícia. Aqui no primeiro, logo na primeira edição também, a gente tem esse policial, ele está usando esse uso excessivo de força contra uma pessoa que não oferece nenhuma resistência, que ele pega numa batida policial, elementos, o Benjamin Pierce quer colocar um pouco dessa crítica social que eu tinha falado e criticando justamente a polícia mal preparada ou certos policiais que entram na força policial só para ser o bullying, o cara que quer bater nos outros, como se a instituição da polícia estivesse por trás dele, então ele pode bater em quem ele quiser. O arqueiro verde vai chegar com tudo falando que não. a a ação é filmada e isso vai meio que dividir a opinião pública. Outra pessoa que aparece é um político que está tentando o cargo como prefeito de Seato e ele tem uma política bem em cidade alerta, bandido bom é bandido morto, que vai entrar, bater de frente com o arqueiro verde. E essa campanha de extrema direita incitando ódio e violência na população vai gerar a criação de um grupo de extermínio e... bem, a história é essa. O arqueiro verde, ele está sendo... ele está... toda a opinião pública está sendo manipulada, por um vilão que quer acabar com a... com a ideia do arqueiro verde, inclusive tirar o arqueiro verde do... das suas... impedir que o arqueiro verde haja na cidade de Seato, ele podendo ser preso ou morto, até isso aí seria melhor. Junto com isso, você tem força policial excessiva, você tem esse político... esse político incitando ódio e violência na população, tudo... meio fazendo um paralelo com a nossa... a nossa realidade, obviamente. elementos que o roteirista está sentindo que estão acontecendo no mundo e fazem... tem todo sentido para uma trama urbana. Então eu acho que o Benjamin Percy, embora ele não trabalhe... ele tente trazer uma trama um pouco mais leve do que... do que ocorria nos anos 90... ele consegue... ele é feliz na forma que ele... ele retrata alguns elementos, eu achei... isso bem legal. Uma coisa que me incomoda um pouco... é que, bem, essas revistas, elas saíram entre... se não me engano, entre fevereiro... entre fevereiro e abril do ano passado. É bem no final do... da temporada passada de Arrow. E eles têm vários elementos que lembram Arrow. Tanto esse vilão que está tentando... que começa a matar pessoas para incriminar o Oliver Queen, incriminar o Arqueiro Verde... é... na... na... para a população. É... você tem também... tem um elemento aqui... uma passagem da Canário Negro. Ela está funcionando como uma personagem filtrada. Tem uma passagem dela junto com a polícia, que é justamente a Canário Negro no Arrow. Ela é uma das... se eu não me engano, agora ela é a... a comissária ou delegada, mas ela é uma... ela está... ela é uma policial. São duas Canários Negras diferentes, são... duas pessoas diferentes, mas tem essa referência. E... a gente vê várias referências do Arrow... é... nessa... nesse Arqueiro Verde. Eu não sei... provavelmente é uma tentativa de trazer essa... esse pessoal que assiste a série da TV... pros quadrinhos... mas... não sei... não sei se funciona... se é tão legal ter esse... esse paralelo tão... tão grande. Eu acho que são duas mídias diferentes que funcionam de formas diferentes. Mas enfim... existe essa... esse paralelo... existe essa tentativa de criar... criar semelhança. que pode... pode incomodar... é... principalmente leitores mais antigos. Mas... aqueles leitores... aquelas pessoas que assistem a série na TV... e se divertem com a série da Warner... talvez seja uma boa... uma boa porta de entrada. Então... fica meio nesse paralelo. Eu... assisto a série, mas como eu já sou leitor... é... mais antigo... eu... não gostei tanto dessa... essa... eu acho que o Arqueiro Verde... ele funciona... ele funciona bem... sozinho... sem ter toda essa equipe de apoio... ou... ele com a Canário Negro... de uma... uma forma de relação diferente... do que a mostrada... nessa revista. Mas enfim... a história é essa... é... como eu disse... eu gostei um pouco mais desse roteiro... eu acho que ele... o Arqueiro Verde funciona melhor... numa trama mais urbana... do que numa trama de organizações criminosas... embora elas estejam... essas... teorias da conspiração... elas estão... elas estão... ainda sendo trabalhadas... pra... é... encadenados futuros. A arte... me agradou... diferente das primeiras edições... ou diferente das... das edições do... do Aquaman... que eu devo falar... mais pra frente... que... ele sempre... parece que... todo mundo... todos os autos... toda... toda edição tem um desenhista diferente... no Aquaman... embora o roteiro eu tenha gostado mais... é isso... espero que tenham gostado do vídeo... curtam o vídeo... assinem o canal... é... assinem... curtam lá no Facebook... que eu coloco algumas coisas diferentes... e dá pra até conversar um pouco melhor no Facebook... é... de assuntos diferentes do que... esses dos vídeos que eu gravo... e... bem... comentem aqui o que vocês acham do Arqueiro Verde... dessa fase do Arqueiro... de outras... do Arrow... e a gente vai... vai conversando... e... bem... é isso... até mais... e bons quadrinhos! eis por alto outros... e por mais... eis... a gente vai falar umuluto e a gente vai falar uma緒 рядом с Kanal... e... achando 1 de 호f... tá vendo? e a gente vai falar H��도 Personal... agora... pronto... pintada é algo que lindo o vídeo...